e fala aí pessoal bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero tá explicando aí como fazer para desativar a função compras por aproximação do cartão do Banco Inter é muito simples fácil você segue o passo a passo aí no aplicativo do Banco Inter e você desativa a função compras por aproximação do cartão eu vou tá abrindo aqui o aplicativo da minha conta do Banco Inter tô no celular Ok tá aqui a página inicial da conta do Banco Inter e para você desabilitar a função compras por aproximação do cartão aqui na página inicial tem opção cartões tu vai clicar aqui em cartões e aí abrindo essa página você vai selecionar essa opção aqui ó configurações aí abrindo aqui essa página tem a opção aqui ó compras por aproximação é só você desativar desmarcar essa opção aqui ó tá em verde aí você desmarca compras por aproximação entendidos pagamentos por aproximação ficarão indisponíveis até que você ative novamente e para você reverter é só fazer o mesmo procedimento aí esse passo a passo selecionar entendi e pronto está bloqueada a função de compras por aproximação sempre que você for pagar aí a sua compra você vai precisar digitar a senha e para voltar a compras por aproximação é só você seguir esse mesmo passo a passo então é só isso qualquer dúvida pode deixar um comentário aí que eu estarei respondendo espero que o vídeo tenha ajudado se ajudou deixe você isso é muito importante e ajuda muito canal trazer novos conteúdos então é isso um abraço e até a próxima fui